Não sou a mesma menina Tô com a cabeça pra cima É um tal de você tá linda Desligo o céu com a cortina No nosso quarto é neblina Depois resolvo a faxina Com raiz grossa a flor nasce fina Se der muda assim é a vida Onde é que você se meteu Com o beijo que tinha me prometido? Onde é que você se meteu Oh menina teu dia tá tão gomido Onde é que você se meteu Com o beijo que tinha me prometido? Onde é que você se meteu Oh menina teu dia tá tão gomido Menina o que é que há? Menina o que é que deu? Onde é que você tá Com o beijo que me prometeu? Menina o que é que há? Menina o que é que deu? Onde é que você tá Com o beijo que me prometeu? Não sou a mesma menina Tô com a cabeça pra cima É um tal de você tá linda Desligo o céu com a cortina No nosso quarto é neblina Depois resolvo a faxina Com raiz grossa a flor nasce fina Se der muda assim é a vida Onde é que você se meteu Com o beijo que tinha me prometido? Onde é que você se meteu Oh menina teu dia tá tão gomido Onde é que você se meteu Com o beijo que tinha me prometido? Onde é que você se meteu Oh menina teu dia tá tão gomido? Menina o que é que há? Menina o que é que deu? Onde é que você tá Com o beijo que me prometeu? Menina o que é que há? Oh menina o que é que deu? Onde é que você tá Com o beijo que me prometeu? Onde é que você se meteu Com o beijo que tinha me prometido? Onde é que você se meteu Oh menina teu dia tá tão gomido Onde é que você se meteu Com o beijo que tinha me prometido? Onde é que você se meteu Oh menina teu dia tá tão gomido A CIDADE NO BRASIL